Um prédio do Ministério Público no centro de São Paulo foi esvaziado após relatos de tremores. O repórter Luciano Penteado está lá e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, Luciano. Olá, Luciana. Boa noite pra todo mundo. Pois é, esse tremor oficialmente foi registrado no norte da Argentina, mais precisamente na província de Jujuy, ali do lado da Cordilheira dos Andes, próximo à fronteira com o Chile. E aí, agora à tarde, as réplicas desse tremor, que foi de magnitude 6,5 na escala Richter, que vai até 9, foram sentidas também aqui na capital paulista. E o prédio aqui do Ministério Público, onde a gente está agora, aqui no centro da capital, todos os funcionários tiveram que sair do prédio por volta das duas da tarde, depois de relatos de pessoas que sentiram alguns abalos na estrutura do edifício. Segundo outros relatos das redes sociais, outros prédios aqui da região central também registraram essas réplicas desse tremor, o que também aconteceu na região da Vila Madalena, que fica na zona oeste da capital paulista. Segundo o serviço de sismologia da USP, não é comum isso acontecer aqui em São Paulo, né? A cidade de São Paulo não costuma registrar essas réplicas de tremores, mas pode acontecer por causa dos muitos prédios que tem aqui. Então, os prédios, sobretudo os mais altos, e aqui a região central é uma das regiões mais altas de São Paulo, não é? Costuma registrar esses abalos. Por enquanto, não há informações sobre mortos e feridos lá na Argentina. Aqui em São Paulo, não há registros de pessoas que se feriram depois de sentirem a percepção desses tremores. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.